O lançamento foi no espaço coberto da Praça Central, na presença de lideranças políticas e de segurança pública. A campanha Maio Amarela é uma ação do Debetran, o Departamento Beltronense de Trânsito, e tem como objetivo conscientizar os motoristas em relação às mortes no trânsito do município. Contabilizamos um número muito triste, 228 óbitos em 10 anos. Então, além das estatísticas, a gente quer trazer para o público que são pessoas, não são só números, são vidas, são sonhos e projetos que ficaram pelo caminho. Durante todo o mês serão realizadas diversas atividades em escolas, clubes e como a comunidade. Vai ser um mês de muitas atividades em escolas, empresas, rótares, enfim, toda a sociedade vai ter a sua participação na campanha do Maio Amarelo. A campanha de conscientização tem o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. No seu deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, muitas vezes aqueles profissionais do volante que necessitam do veículo, do automóvel, das motocicletas, para exercer a sua atividade, infelizmente estão se envolvendo em muitos acidentes. Isso acaba gerando problemas sociais. Então, esse mês de maio, essas ações, elas são voltadas a esse público, as pessoas, no geral, para que reflitam sobre o seu comportamento, no que ele vem fazendo no dia a dia no trânsito.